Minha gatinha rebola pra mim Desliza no meu corpo, eu acento Minha gatinha vem pra mim Desliza no meu corpo e diz eu sou o seu amor Minha gatinha me abre pra mim Diz que eu sou o seu gatinho Vamos fazer a dança pra mim Requebra, 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 requebra Você é a mulher que eu espero Você é o meu amor que eu tanto quero Minha gatinha rebola pra mim Desliza meu corpo no teu Minha gatinha rebola pra mim Desliza meu corpo no teu Eu aceito Minha gatinha Rebola pro leio Pra mim Minha gatinha rebola pra mim Diz que eu te amo Eternamente Ei Minha gatinha Gostosa Maravilhosa Vem É bola Para o leio Tchau